Falaram pra você que você parece o Jesus do Walking Dead? Tu viu que chamaram o cara lá do Pelado Sem Transar de Jesus, mano? Jesus, sim. Na primeira vista, mano. Eu falei que tinha o cara aparecendo contigo. Cara aqui, cara aqui. Tô na esquerdinha. Deita aí, deita aí, deita aí. Ah, ele quitou, ele quitou. Caralho, que nojento, velho. Esses caras têm uma bind pra Out F4, não é possível. Mas tá dando aqui, eu ganhei aqui. Caralho, que maluco nojento, velho. Meu Deus. É, mas ele nem tinha nada. Ah, mas o foda era quando não dava kill, mano. Quando os caras tiravam sua kill, porque deu atificado. Caralho, eu tô muito puto. Vocês não tão ligado, quanto que eu tô puto. Por que, mano? Que maluco lixo, mano. Caralho. Ele tá puto que eu roubei a kill, na verdade. Também. Costas, 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 costas. Cara, que nojento. Meu Deus do céu. Esse daqui foi nojento, porque eu nem vi onde ele viu. Ele tava seguindo a gente há 10 minutos, filho. Uma sombra. Nossa, só eu o primeiro do Gulag e eu. Eu mesmo, cara, aqui tá tudo, né, mano? É, agora fodeu. Tem um cara, colado aqui comigo, mano. Pessoal, quando der pra me levantar aí, eu agradeço, viu? Nossa, um potinho não tem loja, mano. Que merda, velho. É, terminou de luchar. Tem mais um radar aqui. Por que ele chegou no pre-farm em mim, esse corno? Ai, que ódio. Vou nem comentar essa partida, que eu só tô chutado ali. Calma, Patinho. Pelo amor de Deus. É... Relaxa, Patinho. Vamos te salvations. O que aconteceu, Patinho? O que aconteceu, Patinho? Fala pra mim. Ué, primeiro que um cara tava seguindo a gente que deu uma sombra, aí eu voltei pra pegar uma bomba e me fudi. Uma bomba. Uma contusão. Olha a bomba. E aí o segundo que eu peguei 3 oitão na porra do Gulag, dei um tiro, o maluco me deu 3. Alguém achou trofe system pra gente vazar? Puta, velho que eu achei um... Eu tô pegando o cara dele no mercado. Achei um trofe system. Peguei o cara dele no mercado aqui. É, Gulag. Vai embora, pessoal. Vai embora, pessoal. Me salva, compra a caixa e vamos ser felizes. Quebrei o shield. Derrubado. Eu onde consegui as pistolas é só upar elas até o nível... Tem cara com ele. 48 e aí vai liberar a missão. A missão é você fazer... Acabou, acabou, acabou. Nossa! 3 partidas com triple kill. Tá aqui, ó. E o amigo dele tá aqui comigo também. Nossa, na esquerda, Drizzei? Ai, meu Deus. Quebrei o shield da esquerda. Fazer o shield. Caralho, que nervoso. Vai tá aí, vai tá aí. Derrubado. Finalizei. Caralho, não consegui pegar, velho. Se roubar, se roubar... Drizzei, é o caralho aberto. É o caralho aberto aí. E o da direita. Não esqueça o da direita, pelo amor de Deus. Tem mais um. Tem o... Tem o... É o que tá colado no Drizze, gente. Tem mais um. Tem mais um. Acabou? Não, 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 não. Tem mais um. Ué, então esse aqui tava de cell phone. É possível? Não. O Trove System é um negócio que anula a granada. É aquilo que a gente coloca em cima do carro pra tancar... Pra tancar as granadinhas. Meu Deus, os caras tão muito corajosos hoje. Tá onde? Foi aqui atrás? Tá deixando sem som, guys. Não vou deixar. Desculpa. Marquei ele lá, mano. Tá lá nos Fredinhos. Ih, mas quer comprar Fredinho? Fredinho já acho... Too deep. Vamos comprar o Batim aqui na frente. Procura uma loja aí, mano. E o 15 mil, mano. E a gente tem 15 mil e não ter um amigo, né, Pedro? Que nem eu. Bora. Nossa, aí chegou o carro. Beleza. A regra do não pegar carro foi... Eu querendo chegar no Stumpf na loja. Ai, 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 ai. Levantei o porno, levantei o porno. Ele tá muito na merda, velho. Nossa senhora. Ele é muito ruim. Ele tá muito na merda, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim? Se ele é muito ruim, eu vou pra cima dele de pistola. Não, não, não. Você não. É que eu não tenho mais dinheiro pra você. Sua cota de hoje já tá... Peguei algum pra ele. Ele tava nessa janela aqui. Saído. Soltei o EV, soltei o EV. Ele subiu, ele subiu, ele subiu. Vai aparecer lá em cima. Caixinha humilde, hein. Aqui, ó. Já peguei, já peguei. Beleza, jogando aberto. Olha o cara lá, olha o cara lá, olha o cara lá. É bem ruim, né? Adeus, sniperzinha esquisita. Olá, a X50. Olha, ele foi embora, foi embora, foi pra trás. Foi, 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 foi. Bom, tem os caras atrás, né? Nossa, ele tá pegando helicóptero. Nero, helicóptero. É ganhar mesmo. Nossa, que importante. Eu não tenho visão. Eu não tenho visão. Pegou, não. Pegou, sim. Shield. Shield, não quebrou. Nem que fuck me, velho. Ele pulou, ele pulou. Bora lá, bora lá. É ele o nosso contrato. Ah, que desgraça. Nossa, ele caiu com o squad. Será que é o squad dele? Não, não pode ser. Não é possível, né? Olha ali em cima. Tem esse carinha ali. Ai, ai, ai. Se deitar, me avisa que eu mando o Air Stork. Derrubado, derrubado, derrubado. Vai, vai, vai. Aqui mesmo. Entendi. Olha, em cima de vocês, em cima de vocês. Em cima de vocês tem um paraquedas. Enemigo. Aviso. Ataque a Air Stork. A equipe enemiga tá acompanhando a sua posição. Apareceu ali embaixo. Aqui assim, ó. Aqui, ó. Tem mais por aqui. Tô pegando 4, 4 caras no prédio. Tem 5 por aí, não entro. Não entro, não entro, não entro. Vai, então chega aí, chega aí. Entrei, passou aqui na esquerda, tá aqui na esquerda. Não, não entra na esquerda. Não, não entra na esquerda. Se mata, se mata. Matei, esse aqui foi team wipe. Tem mais 3, mais 4 aqui. Ai. Nossa, agora pudeu. Tem, tem. Tem dois, tem dois, tem dois, tem mais um, 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 tem mais um. Mas não, 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 tá aqui, meu, é fatal, meu, é fatal. Calma, calma, calma. Tá chegando, tá chegando mais, tá chegando mais, tá chegando mais. Teu ameaça do Driz, ameaça do Driz. Nossa. Me dá uma mina na escada. Cadê os puto? I don't know, dude. Ali, 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 ali. Atrás do muro. Ah, não vou descer pra trocar lá, não. Sempre me foda nessa aí. Vamos ali, vamos ali. Então, e daí? Quer saber? Eu que coloquei a vida dos meus amigos em perigo, com a palma. Tem um cara lá no outro copão aí, né? Foda, pegando. Eu vi teu espaço, porra. Passou um ali, ó. Passou um ali na direita. Na direita de vocês que passou. Passou um por fora também. Passou um por fora também. Eu vi teu, que eu vi teu, snipando. Estamos snipando, não sei de onde. Outro squad, outro squad, outro squad, outro squad. Meu Deus, minha alça, cenoura. Meu Deus, mano. O que que tá acontecendo? Nós três temos mais de 15 minutos. Só isso que tá acontecendo. Eu quero comprar um iPhone, velho. Vamos naquela loja ali no aberto mesmo, na loucura? Bora lá, bora lá. Loja no aberto, não é. O cara tropando. Olha, nosso alvo, nosso alvo. Muito perdido por aqui. Bora lá, bora lá. Máscara pra trás aqui, ó. Vai, mano. Solta o Blackbird. Vai, vai, todo mundo vai vir. Todo mundo solta o Blackbird, vai vir. Nossa! Nossa, é, mano. Isso me dá... Isso me dá um nervoso, mano. Isso me dá um nervoso também, velho. É muito... Mano, olha esse mapa, velho. É isso, é muita gente, né, velho. Esses caras tão nesse prédio. Tô nesse caldão aqui. Isso é só ruim pra não saber a altura, né? Você me promete, velho. Desculpa, desculpa. Você... Volou, volou. Ó, tem um cara caindo de paraquedos ali no bombeiro. Olha, não é óbvio, não. Não sei se vocês podem ver, eu tô muito emocionado. É que tá passando na tela, velho. Olha, ó. Nem tem aqui. Mede aí, do trás. Opa! Caminhão, caminhão, caminhão. Onde é que tá indo aqui? Nossa, ele tá na caixa. Ele tá nessa caixa aqui, ó. Pingue azul, pingue azul. Porra! Gente, o caminhão, gente. Caminhão, Pedro, tá aí de você. Caminhão. Explodiu. Meu Deus, velho. Outro AV, outro AV. Tem 20 mil de novo. Da vez eu tô daqui 20 mil de novo. A loja, a loja, a loja, a loja, a loja. A loja é ali. Dois, dois trouxas. Vamos nessa loja aqui do... Não, não, tem dois. Pega esses caras, pega esses caras aqui na loja. Eles estão avançando. O primeiro deitou. Finalizei, eu segundou, segundou. Não, o segundo tá no galpão. Tem um no galpão ali. Pingue azul. Não? Deu um em cima. Deu um em cima. Deu um aqui atrás, mano. Não senti que ele tava. O galpão, vocês mataram? O galpão, vocês mataram? O galpão já era. Mano, vou na loja e vou comprar o Blackbird de novo. Caixinha ali pra Ghost. Tinha um cara caindo de paraquedas aqui em cima de nós, mano. Soltei meu AV. Soltei, já, soltei, já. Nossa, quanta coisa, meu Deus. Ah, não tem ninguém perto. Agora não tem ninguém perto, não. Agora a gente... Não, não, eu vou caçar assim. Nossa! RPG? Aqui, assim, aqui, assim. O que é que tem aqui? Como esse cara veio parar aqui, mano? Ele não apareceu. O que? Deitado, deitado. Finalizado, finalizado. Quem? Quem que foi finalizado? Mano, o Briggs não apareceu, velho. Só apareceu quando ele atingiu. Ele não apareceu, é verdade. Ele não apareceu. É, foi muito bizarro. Tenho certeza. A gente teria visto. É, não, não apareceu. Bizarro. Boogou, boogou mesmo. Ó, não querem comprar, pegar Ghost, não? Boogou, gente, te ajuda. Eu tô já. Achou um RPG aqui em cima, mano. Esse arrombado. Vamos comprar o Pedro primeiro. Eu tô pronto aqui já pra comprar o Pedro. No Gularte. Mano, eu quero muito ir embora daqui, velho. Tô vendo que nós fomos o próximo da lista. Tá no Gularte. Inimigo! Dois helicópteros? Nossa, tem um tiro de muito medo. Nossa, ele tá na média, esse helicóptero, hein? Ah, já tem meio top in power. O que? Voltaram. O que? Não, também não vou gastar mais, não. Pedro, eu tô no seu loot. Eu vou pegar a caixa. Nossa, eu achei um PDB-DK, deixei um Javelin. Eu sei, munição é uma caralha, é verdade. Vou soltar mais um. Tem 17 mil. Calma aí, que eu tô mandando três Javelin no mesmo helicóptero. Vocês vão explodir agora, puta merda. Não foi lá. Máscara aqui, guys. Alguém precisando disso? Vou pegar meu Ghost. O que vocês querem? O que vocês querem? Vou comprar play. Eu não quero nada. É, 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 caixa de munição. Leva uma caixa de munição. Tá bom, levar? Levar, levar. Puta puta! Vocês estão precisando de munição? Não. Você tá. Aviso, vai que tem combustível. É, você que pediu, você... Ô, Pedro, 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 vem cá, 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 pega o dinheiro aqui e compra um revive lá. Mano, você acredita que não explodiu aquele helicóptero? Não apareceu o veículo de surpresa ali ali? Vamos pegar esse helicóptero aqui, nós e ir embora? Eu preciso comprar a placa, né? Ah, eu iria... Helicóptero? Vamos a pé, gente. A gente tá no meio da 6. Vamos a pé, vamos a pé. Os caras viram um vim diesel do nada, né? Acho que tá com essa bola toda, mano. Essa tritora me emocionou, não vou negar. Quantas que a gente tá? Eles estão com quantas? 7, 9, 5, 5, 10, 19, 26. Ah, dá pra quebrar o recorde. Vamos aí. 61 ainda? Pensei que tava mais, hein, velho. Deixa eu falar que pela loucura que tava isso aqui... Parecia mais, parecia mais. Você tava com 10 que o cada um... Ih, alguém acabou de levantar o cara aqui! Oi! Ping vermelho... O... Eu tenho, eu acabei de gastar a minha. Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? É muito longe. Mas tá muito longe. É nessa lojinha aqui, na real. Não é tão longe, não. 105, 105 metros. Não tem ping vermelho, caralho. Marcador vermelho. Era marcador vermelho de revivir. O sinalizador gigantesco no céu. É que não apareceu, não apareceu o ping vermelho. Não tem, eu me confuso. Não tem ping vermelho, ela não tem a vermelha mesmo. Tô vendo, o cara... Ali, tá ali. Ali, pinguei ele. Tô lá. Pindo por aqui. Ele tem squad, ele tem squad, ele tem squad. Vocês sabem que é agora, né? É agora que a gente se... Vai tudo por aqui abaixo. E a gente não se consagra. Olha lá, olha lá. Sem shield, sem shield. Caiu? Olha o squad dele, olha o squad dele, gente. Mas é o grupo do Susan, eu não acredito. Pô, pessoal, tá numa situação não muito legal pra isso, hein. Matei outro. Aonde, Funk? Aonde? Ali no... É lá, 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 no mesmo lugar. Acabou, acabou, acabou. Doido. Gente, eles estão indo pro lado ruim, hein. Pelo lado ruim. Pega o squad, pega o... Contrato. Pega o squad. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Pega o squad. Ó, não, tinha no foto não, na torre. Torre. É ele mesmo, o nosso contrato. Dois caras. Eu não tenho sniper. Eu não tenho sniper, não tem o que fazer nada. Vamos pegar o caio, vamos lá, batido. Vamos o quê? Eu dentrei um... Eu não tenho airstrike, eu tenho airstrike. Ah, nada. Beleza. Eles pularam, eles pularam, eles pularam. Eles voaram lá, eles voaram pro nada lá. Eles foram embora, eles foram embora. Manda mais um, manda mais um airstrike lá. Manda, manda. Espera acabar o espaço aí, que eu não. Eles correram, eles correram pro N. Precisava, depois a gente compra mais aqui, ó. Mandei, mandei, mandei. Tem cara atirando neles. Agora eu quero ver quem é macho de verdade, hein, mano. Vai. Agora eu quero ver essa dos homens. Vai, vai, vai. Quem que tá primeiro machão? Foda-se, foda-se, foda-se. Eles pularam, eles pularam. Tem um, tem um, tem um, tem um. Clamer na porta. Tem maluco aqui. Tá todo mundo aqui, velho. Ai, ai, tá todo mundo aqui, todo mundo aqui. Como é que sobe nessa birosca? No meio, no meio, no meio tem elevador. Eu recuei, eu recuei, eu recuei. Eu recuei, tem muito. Eles tão mirados aí. Calma, 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 eles vão ter que descer. Eu vou jogar a strike aqui pra eles terem que descer. Joga, 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 joga. Joguei, joguei. Puta, quem foi o gênio, gente? Cês tão cegando a gente, jogando gás. O que que tá acontecendo? É eles, é eles, é eles. Tão jogando tudo aqui. Joga a mãe pra ver se vai acabar, boa, fila da puta. Um deles deitei, deitei, um deitei, um deitei, um deitei, um deitei, um. Finalizaram, finalizaram. Deitei um, deitei um, tem dois derrubados, tem dois derrubados. Que porra! Caralho, vambora, mano. Olha os dinheiros, tá com 25 mil, 25 mil. Me levanta, me levanta ali do lado. Mano, cês não tão investindo nos bitcoins, velho. Eu falei isso. Ok, ó, isso vai perder, vai perder, vai perder, vai perder uma foto. Eu tenho que tocar agora. Ai, ai, ai. Eu não quero essa teleta não, né? Mentira, eu quero sim. Onde, onde, onde? Nossa, eu não tenho uns, né? Não, me dá a pistola, pelo amor de Deus. Mano, essa foi a mais... Tem um cara no aeroporto, chegando... Você tem 26 anos. 293, você tem 26 anos. Essa foi de longe a maior de todas. Cadê tu melhor, amiguinho? Isso, você faz um setinho em junho. Nossa, tem um cara aqui, 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 ó. Barraquinha. Aqui, atrás dessa barraca. Ali, tô indo. Não sei se tá sozinho, eu só vi ele. Olha, olha, olha. Nossa, que bala que eu dei, velho. Mano, todo mundo acertou o cara. Perúcha, mano. Sim. Ele que eu fui dentro, não foi? Eu fui dentro, eu fui dentro. Eu vou pegar o loot, então. Pois é. Mano, mais loot do que tem aqui. Não tô, mano. Pior que não tô. Mas, olha só. Olha, o cara tem... Eu tenho 20 aí. Nossa, que susto, velho. Eu tenho 22. A caixa destruiu aqui do meu lado e... Me caguei dois anos. Ó, lá, lá, lá. Tô vendo um pingue verde na janela. Tá colocando a cara de novo. Tomou shield. Não quebrou, não quebrou. Embaixo. Drizzy, 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 marcado. I'm back. Guys, paraquedas. Alguém, alguém. E caí em cima da gente, em cima da gente. Isso que era seu louco. Sim, isso que era seu louco. Vamos, vem aqui. Agora eu quero mais que venha, fila da puta. Sai daí. Aqui em cima mesmo? Olha lá, pegando, funk. Vai, 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 vai. Tentei um de paraquedas aqui. Finalizei. Chupa-me lá, pica, boludo. Olha aí. Um carro, um carro, um saco. Eu ativei. Eu tenho que sair a pé. Eu estou errando tudo agora. Mano, eu dei a ideia. Nossa, como eu dei a ideia. Estou aqui, estou aqui. Tem cara em cima aqui ainda, gente? O que está acontecendo? Errei tudo agora. Tudo que eu acertei, eu errei agora. Tudo que eu tinha acertado, eu errei. Tudo que eu acertei. Olha o cara aqui. Quebrei o shield. O cara está em cima. O cara está em cima ainda. O cara está em cima ainda. Mano, pelo amor de Deus. Ali no vermelho tem um cara. Entendi. Finalizei. Aqui, aqui, aqui. Tomou no shield. Ali no roxo, no roxo. Está na casa já. Morreu. Nice try, bro. Vamos dropar na loja, comprar mais coisa. Ele morreu e fez assim, ó. Cai na loja, cai na loja aqui. Cai na loja aqui em algum lugar. Vamos, tá certo? Mais um derrubado dentro da casa. Aí, atrás de mim. Atrás de mim. Meu Deus, tem um Tink Squad inteiro aqui embaixo. Aqui, aqui, aqui. Cuidado, quadro. Onde? Na loja. Ó, chegaram ali. Espera ele parar na loja. Espera, espera, espera. Não veio um. Está arriba, está arriba. Ele falou, está arriba, está arriba, está arriba. Vou enganar ele. Vamos tomar ele da arriba. Nossa. Eles devem estar dentro desse predinho, gente. Esse que é o problema agora. Falta um, falta um. Falta um, falta um. Está aqui, está aqui, está aqui. Finalizado, finalizado, finalizado. Vem, vem, vem. Me levanta, me levanta, me levanta, por favor. Alguém? Ai, cara já, vou deixar. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Eu tenho. Não tem dinheiro. Não, 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 não. Fudei falando dos dois, não, não. Fudei. Hum, fudão. Aqui, ó. É isso aí, Tink. Deitei um, deitei um. Tem mais. Tem atrás, tem atrás, tem atrás. Cowboy, 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 cowboy. Aqui, ó. No ping. Mira lá, mira lá, que eu vou comprar airstrike. Derrubei, derrubei mais um. Está no gás ainda. Não compra, André. Por favor. Ah, eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar, eu vou comprar. Eu cumpro, eu cumpro, eu cumpro. Já foi, já foi, já foi, já foi. Não, na direita, na direita, na direita, na direita. Fura do gás. Acabou. Ah, eu vou ganhar. Eu estou usando pistola aqui, assim. Não consegui. Corre, corre, corre. Corre, então. Só corre. Pedro, tem loot na esquerda reto aqui, ó. No ping azul. Mano, eu vou juntar na loja ali que eu salto um Blackbeard, velho. A loja da esquerda ali. Vamos, 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 vamos. Olha, mano. Essa é a partida mais rica que eu já vi. Caga o loot do cara aí. Tá se aproximando. Realocando a zona segura. Nossa, tem muito squad ainda. Jesus, velho. Ah, olha lá. Estão pegando high ground ali lá, mano. Olha o carro do caminhão aqui. O caminhão tá bugado. Compre uma Blades pra mim. Soltei um Bunch. Eu vi uma mira passando por nós, não sei se é a nossa. Compre uma Blades pra mim, um Bunch. Entrando na hora. Obrigado. O cara roubaram o Air Strike. É aqui, é aqui. Ah, desculpa. Eu peguei. Não, não. Comprou. 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 Alguém me dá quinhentinhos pra eu comprar o Air Strike. Tom, tom, tom. Tropei daí. Vamos pra Blades. Vamos aproveitar. Vamos pra save. Vamos pra save. Viver, viver, viver. Alguém compra Blades, por favor. Ai, já comprei. Eu comprei. Eu comprei. Eu comprei. Pedro, vai lá, vai lá, compra lá. Só dois caras. Só tem mais quatro. Apareceu mais um, eles reviveram. Ah, tá, eles reviveram. Tá, são cinco caras, estão trocando agora. A gente vai pegar as costinhas. Tá aqui, ó. Um deitei. Um foi. Foi um. Faltam quatro. Socorro. Ó, mais um, lá, mais um, lá, mais um, lá. Ali, ali. Não. Aqui, aqui, aqui. É comigo, comigo, comigo. Atrás de ti, bati. Atrás de ti. Aqui, aqui, aqui. Caralho, esse cara apareceu do nada, mano. Fodeu. Caralho, mano. De onde surgiu esse cara? E não é o único, hein? Ele tá em squad. Caralho, gente. Agora bola. Nossa, não consegui largar o meu airstrike, mano. Não, tem muita gente comigo aqui. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei. Eu peguei na janela em cima de mim aqui. Driz, tenta segurar, tenta segurar, tenta segurar. Tem loot aqui, ô, 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 Pedro. Tem cara por trás do DP também. Tá em cima, tá em cima. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Aproveita agora, Driz. Driz, Driz, fica embaixo. Não, 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 não sobe, não sobe. Eu tenho airstrike também. Fica aí, fica aí. Eles vão descer. Tá aqui, eu estou lá, tá aqui, eu estou lá. Fui, 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 fui. Finalizou? Tô vendo o cara lá, ó. Na pedra, pinga azul, pinga azul, pinga azul. Tá doido em cima de mim. Entrou o cara aqui. Nem fudendo, sério? Não, não, não. Não, não. Boa, Driz, boa. Peguei um aqui. Finalizou. Ganhando. Nossa, que partida. Essa é a melhor partida. Da história. Foi a melhor partida de horas da história. Eu nunca vi isso, velho. Eu nunca vi isso, mano. Foi 30 minutos de ação, velho. Que que é isso, mano? Épicamente épica. Olha, e as kills, velho. A gente saiu todo mundo com o mesmo número de kills, velho. Olha os nossos pontos. Caralho, mano. Caralho, velho. Isso foi muito insano. Mano, isso foi muito insano, sério.